Do lado tem um hotel, o Hotel Loreta, que ele é caché algumas vezes por ano. Ele está construído no lugar onde tinha a sinagoga, que foi queimada pela barbaridade dos nazistas, que vieram num lugar tão lindo como o Carlo Vivari e mesmo com toda essa beleza conseguiram ter um Yetzirada tão ruim de fazer mal para um povo santo e bom como o povo judeu, que além de não fazer mal para ninguém, só traz bem para a humanidade. Essa aqui é uma matzevá que foi erigida no lugar onde era a sinagoga de Carlsbad de Carlo Vivari.